Cara, a gente vai cair num lugar de treta. Ô, Jonas, marca um lugar de treta absurdo aí. Ou a gente já mata três squads no início, tá ligado? Já avisei que vai dar merda isso. Agradece o motorista aí, seu escudo apertar a linha. Já agradeceu, eu já agradeci. Caiu alguém aqui ou nem? Pelo que eu vi, não. É tiro, Kátia. Uma dúvida, quem tá tacando fogo aqui é algum de vocês? Fui eu, fui eu. Tem um cara aí. Você morreu? Ó, achei um pendejo aqui, guys, que eu vou matar. Ó, já deu sacode no menino aqui. Matei. Lucifer, você matou o rapaz que tava aí? O menino veio a falecer, no caso. Ô, Jonas, você chegou a matar o rapaz que tava aí ou não? Lógico, matei antes de você tacar fogo na casa. Não, Jonas, eu posso explicar. Jonas, Jonas, na moral, deixa eu falar. Ô, Jonas, deixa eu falar pra você o que aconteceu, mano. Jonas, tinha uma aranha. Tinha uma aranha na casa, mano. Tinha que tacar fogo, mano. Não tinha o que fazer, mano. Tinha que pôr fogo na casa inteira, velho. Tá tendo tiro, Kátia? Quem que tá dando tiro? Não sou eu. Mas eu vou atrás do tiro. Gente, quem tá dando tiro aqui agora é o Renato, né? É o Renato. Não, 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 não. O cara quer que eu me matar, velho. Não é possível, não. Não, Jonas, Jonas, não fui eu. Ah, ele é desses mesmo, viu? Não fui eu, não fui eu. Eu já falei pra você que eu não sou o responsável por aqueles memes de LOL no vídeo. Cara, eu vou falar pra vocês, guys. Isso aí é um negócio que vai ter que acabar, tá ligado? Eu vou começar uma petição, velho. Porque, mano, isso é um absurdo, mano. Isso é um absurdo, tá ligado? Não sou eu o responsável por aqui. Não, não é você. Tá bom, não é você. Eu só trabalho com atrapalho para receber. Ah, é isso. Eu ouvi dizer que Renato ontem não fez live porque estava upando patente do LOL. Tá vendo o carro, Renato? Ah, é o Jonas. É o Jonas. Quase que eu taquei uma bomba no menino aqui, gente. Mano, eu gosto do Jonas dirigindo, velho. Porque o Jonas, ele é um motorista com... É, só porque eu falei, né? Só porque eu falei, né, mano? Só porque eu falei, mano. Tá ligado? O Jonas, o Jonas, mano, ele é um cara que eles, tipo, ele segue as regras de trânsito, é... Ah, foda-se, eu não vou quebrar essa bosta desse teu carro aqui, então foda-se com essa merda. Não, é que o tempo tá sujo, eu tô passando paninha aqui pra limpar. Foda-se, eu vou quebrar tudo e que se foda. Eu não entendo, eu não entendo. Jonas, 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 por que você tá buzinando, Jonas? Você tá buzinando pra quê? Não é pra gente morrer, Renato. Você tá buzinando pra quê? Tá ligado? Não, aí, foda-se. Ó, tá tendo guerra de naves aí, guys. É, o Renato derrubou a nave. Vai, vamos, vamos, vamos! É pra lá, é pra lá. Pô, que tá aí é foda, mano. Ó lá, ó lá, ó lá. Ah, não, é o... É o Márcio. Tem mais um. Vem! Só pra prender. Derrubei a nave do rapaz. Rapaz, ele aqui, ó. Cadê? Onde? Quero, cadê? O Renato tá tirando. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Cadê? Tá aí. Promete? Prometo. Matou, matou? Matou. Tem outro rapaz aqui, ó. Tem outro rapaz aqui, ó. Só vou dar uma interrogada. Cara, não foi por mal. Não foi por mal, ok? Apareceu. Tem mais um, tem mais um. Eu tenho os dois. Matou os dois? Você viu o nick do cara? Esse cara é direto. Quem? Acho que o nick desses caras que eu matei quer dizer alguma coisa. É coisa de LOL, mano? Será? Por isso que você sabe. O Renato Batata é o nome do nick do cara. Beleza, beleza. Não tô nem zoando. Não, não, não. Não, não pode. Tem gente ali, ó. Ali tem gente, ó. Ó o cara aqui fazendo construções milionárias, guys. Pode quebrar aqui só por... Aí. Um. Dois. Três. Eu tô acima de uma árvore. Vai, filhão! Nossa. Cara, aqui na minha frente, guys. Tá, tipo, realmente na minha frente. Tipo, se eu tô me rilando. Podia ter avisado antes, né, Renato? Então, eu adoraria, tá ligado? Mata ele, Renato. Ele tá vindo, Renato. Ele tá embaixo, Renato. Ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Que burro. Dá zero pra ele. Ah, não eu, Renato. Por que você tá atirando nele, Renato? Ai, cara, meu Deus. Eu não entendi por que eu tava atirando em você, Lucifer. Ai, cara, não, velho. Por que, velho? Meu Deus, ele errou o tiro. Ele tá caindo, Renato. Calma, 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 calma. Isso aí foi pra gente, tá ligado? A gente tem que acreditar no Jonas. A gente tem que acreditar no Jonas. Em Jonas, nós confiamos. Olha isso, Renato. A minha árvore... A minha nave bateu na árvore, Renato. Tá, mas hoje em dia essa situação acaba acontecendo, meu. Cara, será que o Jonas vai conseguir, mano? Tem em tua frente. Entrei. Cadê? Eu tô perdido. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ai, meu Deus. Que ar, mano. Puta que pariu, mano. Olha os bichos batendo nele, velho. Ai, não, não. Eu tô no carro, eu tô no carro, eu tô no carro, eu tô no carro, eu tô no carro. Entrei no carro, venha, 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 corre, corre, filha da puta. Esse é o outro. Esse é o outro. Meu Deus, mano. Entrei, entrei, vai, vai. Na hora que você entrou no carro, acabou o gasolina. Ó, vamos pra safe, vai fechar. Eles estão meleão de sniper, cuidado. Tem um jogo lagô, tipo... Tô no aberto. Meu Deus, é que tá pegando fogo, velho. Tá pegando fogo, bicho. Tá tudo pegando fogo, Renato. O que que aconteceu aqui? Tomei um. Bom, me focaram em atirar em mim. Só tem mais um. Mais um. Só tem mais um. Pois é, só que eu não tenho vida, cara. Tem magic kit no meu corpo, Renato. Tá montando a nave em cima. Ok, ele deve estar em cima. Ele tá fora da safe. Eu morro pro gás, eu morro pro gás. Ou não. Vamo! Com o som do helicóptero no fundo, filha da... Cara, Jonas, você... Mano, eu só servi de bait, velho. Eu só servi de bait. Onde cairemos? Eu não sei, gente. Eu não sei. Onde que a gente cai? Parque agradável. Mano, eu caí igual o idiota. Não era pra ter caído agora. Mas faz desse. Vamos lá no parque agradável. Vai ser longe, tá ligado? Gente, por que que tem uma nave gigantesca em cima do bagulho? Mano, eu não abri o OBS no PC de jogo, mano. Caralho, às vezes eu esqueço que eu... Tá ligado como que faz live, mano? Mas também, né? Quanto tempo você ficou sem fazer, né, Renato? Ah, para. Para. Nós estamos numa streak da hora. Nós estamos fazendo bonitinho, entendeu? Meu... Como? Guys, tem aproximadamente 15 squads caindo aqui, tá? Eu não sei o que cai na nave, não. Mas é uma galera que caiu aqui em cima da nave. E eu acho que eu já morri, tá? Mano, tem uma nave em cima de mim aqui. E os caras estão tentando, tá ligado? Algum tipo de bagulho aqui, velho. Eu tô em cima da nave, Renato. Mano, que porra é essa, velho? Eu tô em cima da nave aqui. Eu tô em cima da nave, tá uma loucura. Eu acho que ela vai puxar a nós para algum lugar. Então, se alguém tá com um feixe de luz em cima de você, se prepare. Eu tô... Ah, eu tô, eu tô. Ai! Mano, eu tô dentro da casa, mano. Ai! Mano! Vai ocorrer uma putaria agora, tá? Mano! É BV6, gente. Por que só eu fiquei? Que isso, velho? Que que é isso? Meu Deus, Jonas, fodeu, Jonas! Mano, que porra é essa, mano? É tipo o Battle Royale dentro do Battle Royale, gente. Eu falei pra cair em cima da nave, gente. Aí, ó. Tá, mas não dá pra farmar. Gente, se vocês quiserem sair daí, é só pular lá embaixo, tá? Eu... Não, mentira, não é não, não é não. Falei errado. E o medo de eu cair, velho? Eu caí já umas duas vezes e voltei, tá ligado? Meu Deus, eu não tô legal. Alguma coisa aconteceu, eu tô desfazendo. Eu tô desfazendo. Não, voltei. O que aconteceu? O que aconteceu? A gente tá num lugar que tem muito lute. Só abri os voos, 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 que tem muito lute. Ai, mais um. Ai, caralho. Nossa senhora, mas sai bem, velho. Sai bem. Ah, eu peguei só arma bosta, velho. Só peguei arma bosta, tá ligado? Ah, que legal, velho. Eu gostei disso. Eu achei bem interessante. Me deixaram sozinho aqui. Não, não, não. A gente não... Aconteceu que a gente foi amigluzido, mano. Estou aqui, eu tô indo pra ele. Tirei o shield. Eu tô voando. Eu dei tiro no cuzinho dele só pra ele refletir a respeito das atitudes dele, tá ligado? Socorro, meu Deus. Eu dei um menino aqui, gente. Deitei ele. Uh, eu mantei alguém. Boa, Ju! Monstro sagrado. Caralho! Bosta, filha da... Nossa, humilhada. É, eu não queria falar nada não, mas eu tô aqui sozinho contra um spade só. Esse mesmo. Estou aqui. Vou lá que eu tô com a arma... Ah, a V é energia nessa aqui. Eu tenho três medkits, tá? Deitei um cara. Entra aqui, eu acho que tem mais gente. Ai, calma. Ai, eu tô... Eu vou tentar, eu vou tentar. Ai... Deite, cinco, quatro, dois, dez. Desgraça. Alô? Peguei, peguei. Aonde, aonde? Eu não tô vendo. Ah, beleza. Beleza. Ah, lá, lá, lá. Não, não, acho que é bot, hein? É, tem espuma, essa cabeça é bot. Tem um aqui na árvore. É, então, eu não consigo acertar. Eu consigo não. Tem um aqui. Tem o Clayton, até agora. Ih, deu boa na gente. Ela vai fugir. Pode, vamos. Tem mais gente pra trás, tá? Deu sacode nele aí, deixa ele aí, no gás. Deitei ele. Ele tá atirando no Renato e acerta eu, velho. Olha isso. Isso aí é pra você aprender a deixar de ser otário, entendeu? Não, é só pra flexão, Renato. É, ganhamos, né? O cara tava atrás de mim carregando, mano. Eu só virei e... Dei! Tchau, 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 tchau.